Dona Marinette acabou de encontrar o Dr. João. Tá me contando que tá emocionada, né, Dona Marinette? É verdade. É, por quê? O Dr. João, pra mim, é uma pessoa do coração. Que bom! E agora você quer aproveitar pra fazer uma perguntinha pra ele? Sim, Dr. João, eu tive uma perda imemorial e tenho que usar o aparelho auditivo. Sim. Agora, o que é a perda imemorial? Precisa realmente desse aparelho auditivo? A senhora sente dificuldade de ouvir, não? Sim. A senhora ouve mal? Ouve. Se eu falar de longe, a senhora não ouve bem? Eu tenho que ler os lábios. Tem que ler, porque senão tem dificuldade de ouvir. Então a senhora tem uma perda de audição. Nos dois ouvidos ou um só? Não, só no esquerdo. Só no ouvido esquerdo. O direito, a senhora escuta direitinho. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que se a ressonância magnética não deu nada significativo, isso é um bom sinal. Não tem nada sério, não tem nada grave aí. Agora a notícia ruim é que realmente a perda da audição, ela requer às vezes o uso de algum tipo de aparelho para você recuperar essa audição devagarzinho. Então a senhora, acima de tudo, a senhora precisa de um bom diagnóstico para a senhora se livrar disso. Não é verdade? Tá bom? Tchau! 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 Tchau!